E aí, gurizada, pescador. Deixa eu ver essa... Tá meio embaçado essa câmera. A ninheirinha já tá pescando ali, ó. Chegamos num pontinho aqui, vão experimentar. Não tinha usado ainda. Olha a isca, velho. Atoque-se a doce, três. Aê. Tá já também tá com uma laranja que ele já andou usando, já tá só dentro. Mostra aí como é que tá, Tô. Herbalidade. Eita. Será que já pegou atraído? Vamos dar uma batidinha nesse canto. Servir um pouco de movimento de peixe. Vamos dar uma batida com essas arinhas, ver se tá alguma coisa. Vamos, ó. Pegou? Só tomar uma pancada ali, já está já, até arrancar. Vamos seguir pescando. Vamos botar no peito aqui. E vamos seguir atracando de todão. Carrolado. Mais ou menos, uma zarada... Uma zarada comprida, minha. É, a tua curta tá mais na frente que eu. Errou a da isca, traíra. Aqui, então. Aqui vai ser a traíra. Ó. Errou. Agora peguei. Ah, escapou. Não, mas é que tu também, né? Tô arremessando no meu ponto. Não é o teu. Tu arremessou no meu. Olha, tá arremessando pra esquerda. As traíras tão lá dentro. A traíra tá aqui, ó. Agora tu for passar pela minha, diz que eu levanto, ó. Ó. Agora eu peguei. Traíra. Porra, vem com pasto. Tá pro lado, rapaz. Tá pro lado, rapaz. Tu vai ensinar o padre a rezar missa ali, malzinho. A traíra vem batendo nas outras, ó. Pior que é, tá correndo todas as traíras, pesqueiro, essa traíra. Ó. Um dia eu mando pegar uma leva pra mim, né? Traíra boa nas arinhas dos treis, na Tox. Pui. Olha ali o tamanho da criança. Ó, rapaz, a traíra velha forte. Aí vem bem agarrada. Mais agarrada que amor de prima, tio Fabrício. Ah, tem porqueira. Ninharinha. Reca traíra, hein? É, régua. Não, não vou medir. Isso aqui dá cinquenta e pouquinho, é magra, comprida. Hein, tua cabelo. Praia, ela tá toda trancada, hein? É, psh, psh, psh. Vamos ter soltar pra te crescer mais. Ai, por que você solta as traíras? É, sempre tem um pra vixar, né? O que nós gostamos de pescar. Ó. Os brabinhos querem fritar, ó. Pode ficar brabo, ó. Vai-se embora pra vida. Dá-lhe estagiário. Errou. Essa é pequenininha. Não é, não. Eu vi ela. Ó, pequenininha. Ela vai incomodar ainda. Aí eu vou trazer. Ela a milhão. Essa é pequena, é brabíssima, hein? Traz ela a milhão pra não esculhambar o pesqueiro. Ela não é pequena, hein? Louca, véia. Essas traíras tão com saúde, tão brabo. E não pegou no olho pra ela tá brava, assim. Errou. É, gurizada, mais a trairinha, né? Pah, vamos ver como é que tira isso aqui, agarrou. Em cima e embaixo da boca dela. Isso é um problema. Deixa ela se debater, ó. Deixa ela se debater um pouco, só soltou já. Soltou de uma garaté. Chuguto, ó. Tipo teu cachorro lá com a isca na boca, fresco. Quase deu uma cagada igual a esta. A gente bora, irmã, na viajada. Ó. Bateu. Bateu? Só não pegou. Falei que ia dar um arremesso lá pra fora. Eu vi as duas. Ó. 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 Falei que ia tirar uma lá da meiuca. Azarinha, velho. Primeiro arremesso ali, bateu duas. Agora o segundo arremesso ali. Não vou deixar ela brincar porque tem sujeira embaixo aqui, ó. Já pega na sujeira. Segundo arremesso, já tirei uma. Azarinha sem rato, em peixe. Tá meio xarope hoje. Olha, ó. Bateu na estagiária ali, ó. Isso aí não é porcaria, hein. Trairinha padrão. Padrão bom. Aqui tá agarrada a nossa trairinha aí, ó. Bonitassa. Ó. Aqui só fornece trairinha grande. Que grande, rapaz. É bonita. Bonita, bonita sim. Nós temos pela grande ainda. Tchau, gente. Não é, rapaz. Não brinca a dinheirinha. Vai-te embora, irmão. Tá louquinho? Ali vai ela na frente. Vou tirar outra. Vou tirar outra nessas arinhas. Ir longe, né? O pessoal sempre pergunta o kit. Tá aí o kitzinho. Ele é sempre. Lumes Virote, 17 libras, 6,3 pés. Linha 9 fios, 0,23. Estagiário tomando pique. É, tu tá aqui e não pega nada hoje, né? É, Carretilha Sept, da Sainte. Tô só com um freiozinho centrífugo. Ó, ó. Aí, errou. Já tomei um pique lá. Tô com um freio centrífugo. Tá voando essas arinhas. Aqui é um foguete. É, tá indo 40 metros. Tá arremessando bastante. Tinha desligado a câmera só pra começar o vídeo. E peguei. Peguei nazaradinha curtinha. Uhuhuhuhu. Eita, velha brava. Vem cá, tia. Tá aí bem agarrada a nazaradinha, né? Vem cá, traíra. Molinho, traíra na frente. Quase, hein? Charutou a zarinha dos três, né? Soltar. Eu peguei essa aqui zarando bem curtinho. Ó. Pegou? Ó o doblezinho, cabolas. Ah, escapou, tia. O doblezinho soltou e bateu outra ali. Ah, ninheira. Estaxiário, estaxiário. Fimoso, abre a boquinha que tá lá no pé da língua e nós vamos se machucar. Não, consegui tirar, tia. Vamos embora, irmã. Viajar. Nem sei quantas já pegamos. Não tenho nem ideia. Na... Neste trem. Três a quatro, estraíra, já. Aquele arremesso vai imunar, é? Ah, deu uma trancadinha, deu uma cabeleirinha lá no fim. Vai dar merda, vai dar merda. Isso é uma cabeleirinha. Porcaria. É, estagiário com a... Olha aqui o tartaruguinha morto, ó, pô, bichinho. Morreu afogado, ó, pô, bichinho. Ó. Pô, tartaruguinha faleceu. Ah, estagiário agarrado na Magic Stick 80 e a Shiro. É a cor? É a Shiro. É a cor? É a cor, rapaz. Força aí, com a nave. Bota lá a boca dela dentro da água e ela abre a boca. É, eu sei dessa técnica. É, tu baixa ela na água e ela abre de novo pra soltar isso. Aprendam com os mais velhos. Tá, mostra aí. Trairinha na Magic Stick. Luminha os takamores. Top. Opa. Opa, cabuluzinho. Opa, cabuluzinho. Ó. Vai pular. Vai pular. Só vê a cor dela mesmo. Tá, deixa eu dar uma arremessa até tu tirar ela. Pega o doblete. Aí, agarrada por cima, né? O que é isso? O que é isso? É boa, né? É boa. Magic Stick é boa. Bota pra dentro de novo. Agora tem fudão, pra gente tirar do lugar. Aí, ó. Escapar, já fez o serviço. Não vai precisar nem soltar. É torna-sol? Só porque tem uma verdinha do lado, é torna-sol? Tá. Mostrou a trairinha. Solta ela aí, estagiário. Solta aí, ó. Foi-se embora. Ela foi pro lado. Oi, a trairinha. Ah, quase. Oi, a trairinha. Traíra forte, hein? Tudo no mesmo lugar. As três pegou no mesmo lugarzinho. Não, essa foi ali no ladinho. Stray e Magic Stick tocando terror. Ó, Thomas. Essa é maior, ó. E elas tão chatas que elas tão pegando que afunda. Deu uma afundadinha da Stick. Pois é, a Stick tá afundando e elas pegam. A Zara vindo só em cima. A Stick vindo só em cima. Elas não querem pegar quase. A hora que ela, tu viu ali na hora que ela foi correr, eu parei a isca. Não deu tempo de subir, eu já fisguei. É, quando deu uma paradinha da Stick que ela foi subir, toma. E eu nem senti ela bater. Eu só fisguei por outro lado. Ó, a Zara mais com uma paradinha pra ela subir. Agora sim. Olha os dentes dessa louca, velho. Ó. Não sei, mano. Ah, viu? Como eu venho nesse pé. Essas estrelas tão bem loucas. Mas olha aqui. Deixa eu ir lá. A Bubble Stick. Ah, tá de parte do Bono? Nem sei onde é que tá a minha isca. Lá vem, ó. Eu tô dando umas aradinhas pra fotografar. Vamos ver se elas vão vir. Do Bono, se a gente tá falando assim, um pouquinho, bem em cima. Só que a questão parece que tá a melhora que eu tenho, ela é difícil de afundar ela. Tem que dar uma esticadona pra ela afundar e ela já quer subir. Tem que dar um passo mais pra cá, né, tio? Tem que dar um passo mais pra cá, né, tio? Só ver quanto tranca agora. Chega mais pra frente. Chegando mais pra frente um pouco. Toma. É os peixinhos, ó. A CIDADE NOVA 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 Tchau.